A dica de hoje é para a XA11. Você saber que ela tem um botão meio escondido? Na verdade, dois botões escondidos. É esse botãozinho aqui que fica meio escondido. E esse knob aqui. Há um menu que fala desse Custom and Dial. Na chave de fenda, eu costumo deixar em N. Então, quando eu aciono, ele fica migrando entre abertura, shutter e DB. Abertura, aí eu vou aqui. Veja que a abertura está alterando. Migrei para shutter, 1x60, 1x30 e agora os DBs. Esse botãozinho funciona em conformidade com esse knob aqui, para você trabalhar com seu triângulo de exposição. Então, esta foi uma super dica da Sigma. Música